A Caixa Econômica Federal lançou uma linha de crédito que adianta o saque-aniversário do FGTS e eu vou te mostrar quem pode solicitar esse empréstimo, como, onde fazer esse adiantamento e qual o valor que você pode solicitar. Se você não optou pelo saque-aniversário, assiste esse vídeo até o final que eu vou te mostrar como fazer essa alteração. O adiantamento do saque-aniversário do FGTS está disponível para quem optou por essa modalidade na sua conta do fundo de garantia, que é a modalidade que permite a retirada de parte do saldo da conta do FGTS anualmente no mês do aniversário. Se o seu FGTS está na opção de saque-recisão, que é aquela modalidade que te dá o direito de sacar todo o saldo do fundo de garantia logo depois da sua demissão, você pode alterar para o saque-aniversário através do aplicativo e no site do FGTS, no Internet Banking Caixa ou nas agências. Para pedir o adiantamento do seu FGTS, você precisa ser maior de 18 anos ou emancipado, ter uma conta poupança ou uma conta corrente na Caixa e estar com o CPF em situação regular na Receita Federal. A Caixa vai disponibilizar até 3 anos de saques-aniversário, ou seja, 3 parcelas, e vai cobrar uma taxa de juros de 0,99% ao mês. Essa linha chega a ter 75% de redução em relação às outras linhas de crédito. A taxa é mais baixa até do que o crédito consignado, disse o presidente da Caixa. Apesar de o presidente da Caixa ter dito que a operação poderia ser feita 100% online, no próprio site da Caixa hoje, dia 1º de agosto, diz que, neste momento, por necessidade de ajustes no canal digital, devido à grande procura, as contratações estão sendo realizadas somente nas agências. Em breve estarão novamente disponíveis pelo Internet Banking e aplicativo Caixa. Então, quando voltar ao normal, se você optar por solicitar online, o primeiro passo para ter acesso ao crédito é acessar o aplicativo do site do FGTS. Depois, você vai precisar entrar no Internet Banking e acessar a opção crédito. Você vai selecionar os períodos e valores a serem antecipados e a simulação é realizada. Caso você opte por contratar o empréstimo, você deve inserir a sua assinatura eletrônica e, por fim, o comprovante é exibido na tela. Então, a Caixa vai bloquear o seu saldo na conta do FGTS por garantia e vai liberar o valor da antecipação na sua conta já no dia seguinte. O crédito é rápido, é fácil e sem burocracia. Você pode também adiantar, caso você prefira, somente uma parcela do saque aniversário do FGTS. Mas a Caixa Econômica exige que o valor mínimo da antecipação seja de R$ 2.000,00, que podem ser a soma dos três saques aniversários, sendo o valor mínimo de R$ 300,00 por ano. Então, olha só, se você migrar para o saque aniversário e decidir voltar para a modalidade saque e rescisão, você vai poder solicitar a mudança a qualquer momento. O período disponível para pedir o adiantamento do saque aniversário do FGTS teve início a partir do dia 27 de julho e não tem data para terminar. Pedro Guimarães, presidente da Caixa, disse que espera liberar R$ 5 bilhões em créditos de antecipação dessa modalidade do saque do FGTS. Agora, se você quiser saber como, onde e quando sacar o seu fundo de garantia emergencial, clica nesse card aqui em cima que eu te dou todas as informações. E se você quiser saber sobre a nova campanha do Serasa, que você pode quitar seu débito de até R$ 1.000,00 pagando só R$ 100,00, clica nesse card aqui em cima também que eu falo tudo sobre isso. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Até o próximo vídeo!